Curso de JSP completo. Com certeza você não vai achar um curso igual esse, onde você vai aprender a trabalhar com diversos componentes em HTML, tanto com imagens, como checkbox, rádio button, vários checkbox, lista paginada, lista de dados, cortar imagem com jQuery. Um curso completo para você que está iniciando no mundo web. E JSP é a base dos frameworks web em Java. Então, inicialmente, aprenda JSP e depois você passa para os outros frameworks Java. Vamos testar aqui. Vamos fazer aqui um cadastro. Vamos aqui colocar uma pessoa. Eu quero que você olhe o que a gente vai fazer com essa imagem aqui. Então, você quer colocar uma imagem de uma pessoa no cadastro dela, só que a foto é muito grande. O que a gente desenvolveu aqui? Nível avançado em um curso JSP. Só eu estou disponibilizando. Vamos recortar essa imagem. Clicar aqui em recortar. E eu quero só o rosto dela. Quero pegar aqui só o rosto dela. Só isso. Deixou selecionado. Vou aqui salvar. Vou colocar aqui feminino. E vou colocar aqui que ela gosta de PHP C++. E ela está ativa. Vou salvar ela. Registro salvo. Vamos aqui para o nosso listar. Eu tenho vários registros aqui. Vamos aqui no nosso atualizar para ver. Olha lá. A imagem está cortada. Todos os dados aqui corretos. Posso colocar aqui um número qualquer. Posso aqui salvar. Posso adicionar aqui um outro número também. Então, é um CRUD profissional que eu estou te ensinando nesse curso. Então, não é um curso básico. É um curso avançado de JSP. Com certeza isso vai te ajudar muito a conseguir aquela vaga de emprego que você necessita. Então, eu tenho aqui o lista. Está vendo? Se eu quiser para a lista paginada. Olha só que legal. Lista paginada. Você pode ver uma aula de 22 minutos sobre o desenvolvimento da lista paginada. Você pode assistir de graça aqui embaixo na minha página do blog. Então, olha só que interessante. A lista paginada traz de pouquinhos em pouquinhos. Ele consulta no banco de acordo com a página que está sendo selecionada aqui. Você vai aprender a fazer esse recurso que é bem interessante também. Aprender a remover. Olha só que legal. Está removendo. A gente pode atualizar o registro que a gente quiser. Vamos pegar aquela moça nossa aqui. É o último. Olha aqui que legal. A gente pode deletar a foto também. A gente pode deletar a foto e salvar. Não tem mais foto. Se a gente quiser colocar a foto de novo. Vamos pegar aqui a foto dela. Está grande a foto original. Vamos recortar. Eu quero só o osso dela. E agora eu estou definindo aqui que ela não é mais ativa. Ela só tem Java agora. Vou salvar. Olha lá que legal. Eu quero remover o telefone dela aqui também. Olha só que legal. Se eu for aqui para o lista. Não preciso nem clicar no salvar. Já salva direto para mim. Isso você vai aprender a fazer também nesse curso. Sem contar toda a estrutura que você vai aprender a fazer por trás do lado do servidor também. Toda a descrição do curso está aqui na página aqui embaixo. São 15 aulas. Mas todo o conhecimento que você vai adquirir é nível avançado. Eu conto com você. E abraço da equipe Java Avançado. E abraço da equipe Java Avançado.